Oi povo, tudo bem com vocês? Música Bom gente, hoje o vídeo vai ser um bate-papo aqui entre a gente Falando sobre o assunto não quero ter filhos Sim, eu sei que eu coloquei esse título do vídeo, mas peraí Não é que eu não quero ter filhos nunca na minha vida A grande questão é que eu não quero ter filhos agora E eu vou explicar pra vocês porque eu tô tocando nesse assunto hoje Hoje nós estamos no final de dezembro E agora em novembro, dia 29, mais ou menos Acho que 5 que eu não... Ai gente, até me perdi o dia que eu casei Faz dois anos que eu casei Eu estou há nove anos com meu marido, mas tem dois anos que eu casei E desde o dia que eu casei, todos os dias, gente Se eu sair na rua, se eu encontrar com alguém A primeira pergunta que me fazem é E aí, quando vai vir o bebê? Vocês não pensam em ter filhos? Gente, pelo amor de Deus, já tem dois anos Vocês vão ter filhos quando? Camila, você já tá muito velha Muito velha É melhor você providenciar logo Porque depois você não vai mais ter paciência Então tem que ter filhos logo Gente, eu fico abismada com essas pessoas Por quê? O que acontece? Quando você é muito nova e você tem um filho cedo Você pode perguntar pras mulheres As mulheres sempre fazem Ai, se eu tivesse cabeça naquela época Eu tinha esperado mais um pouco Porque olha, ter filha nova A gente perde a juventude A gente não sai A gente não faz nada Mas tem um lado bom, né? Porque a gente cresce, fica mais velha Nossa filha já tá grande Todo mundo acha que a gente é irmã dela Quando você tem filha muito velha Aí as pessoas falam Nossa, você já tá muito velha Você tem que ter um filho novo Só que pensa assim Se você também As pessoas falam assim Que é ruim ter filho muito cedo Mas também que é ruim ter filho muito nova Então você tem que ter no meio termo Não existe esse negócio de meio termo, gente Eu acho que a pessoa tem que ter um filho Se não foi Assim, não um acidente, né? Porque eu nunca acredito que um filho é um acidente Se não foi algo que aconteceu Que tava nos planos de Deus pra sua vida Você tem que ter um filho na hora que você quiser, gente Que nem eu tenho nove anos com meu marido E tem dois que eu casei E eu sinto assim Que possa ser que amanhã Depois desse vídeo Ou agora mesmo Eu possa, sei lá, né? Já está grave Eu não sei Mas eu não tô não, tá? Mas eu acho que um filho planejado, gente É muito melhor E eu acho que você tem que ter um filho Quando você e seu marido querem Quando vocês dois estão num conceito assim de Vamos ter um filho? Vamos ter um filho? A não ser que aconteça, né, gente? Só que eu quero, tipo, dar uma dica Pra você que tá assistindo esse vídeo Que assim como eu Eu falo isso mesmo, gente Eu, muitas vezes Antes de casar e tudo Eu já fui muito uma pessoa De virar e falar pra pessoa E aí? Quando você vai ter filho? E o Dave? Vem pra quando? Só porque as pessoas já eram casadas Ou moravam juntos há algum tempo E isso é muito errado, gente Hoje que eu sou casada Eu falo pra vocês Eu tô assistindo, gente Porque tá muito calor Eu tô morrendo É um saco Um saco As pessoas ficarem Toda hora te perguntando Quando você vai ter filho A minha vontade de responder Para as pessoas Mas eu não respondo Porque eu sou educada É de responder E aí, Camila? Quando você vai ter filho? E me dá vontade de responder assim Então Eu não quero ter filhos Eu vou ter filho Quando eu achar Que eu tiver que ter filho Aí as pessoas me olham Com a cara assim Meu, que horror Tem gente que me olha Gente, até com uma cara assim Por quê? Você não gosta de criança? Como assim? Você não quer ter filhos? E não, gente Não é isso Só que eu penso assim Você ter um filho hoje em dia Ainda Sempre Eu sei que a gente nunca vai estar preparada Que não existe essas coisas Que sempre vai ter dificuldade Só que eu acho que Se você pode escolher Ter um filho No momento mais propício Da sua vida Por que não esperar? Eu sei que tem milhares de meninas Que nem casam Já sonham em ser mães Que elas falam Que elas sempre quiseram ser mãe Que eu sou Mas isso são mulheres e mulheres Gente, vocês entendem uma coisa? Ninguém nasce igual Você não menstrua Assim, você não começou a menstruar No mesmo dia que a outra fulana Tudo na vida das pessoas São em fases diferentes E idades diferentes Não porque a pessoa tem um filho Ou ela já tem vários filhos E ela acha que só porque você casou Você também tem que ter um filho Sabe? Isso é uma coisa que me irrita muito Muito, muito mesmo Então, tipo assim Dê um conselho pra você Assim como eu aprendi Agora com a sua casadinha Quando você encontrar uma pessoa Independente de quantos anos Ela tenha de casada De quantos anos ela tenha De quanto tempo Ela tá com a pessoa Nunca fique perguntando pra ela E aí? Quando vai vir o bebê? Quando vai ter um filho? Converse sobre qualquer coisa Gente, e aí? Como vocês estão? O casamento tá bem? A família tá bem? Tá tudo certo? Pronto Não fica perguntando Porque você não sabe Se às vezes a pessoa Tem algum problema pra engravidar Se a pessoa tava tentando E não conseguiu Se a pessoa acabou de perder o bebê Teve um aborto Mas não falou pra ninguém Você não sabe da vida da pessoa Então é muito, muito chato Ficar fazendo esse tipo De perguntas Apontamentos E todas essas coisas Tá bom? Então É isso Eu vim aqui hoje Mais bater um papo com vocês Fazer um desabafo Conversar sobre esse assunto Tá? E sim Se você me encontrar na rua Se você me conhece Se você assiste esse vídeo Por favor Quando você me encontrar Não fique perguntando Quando eu vou ter filhos Porque sério gente É uma coisa muito desagradável Dá vontade de dar uma resposta Assim na pessoa Mas eu não dou Porque eu vejo que a pessoa É meio sem noção A pessoa não sabe O que ela tá falando Então eu acabo relevando Mas é uma coisa muito chata Você... Gente é sério Quando eu tava na minha loja Porque agora eu só trabalho Com a loja online Se você não conhece Eu vou deixar aqui Pra vocês penserem Fazer um jabá Quando eu tava na minha loja física Todo dia Alguém me perguntava Quando que eu ia ter filho Quando eu falava que Não queria ter filho Na verdade eu falava assim Quando você me perguntava Quando você vai ter filho? Eu falava assim Deus me livre Não quero ter filho agora não As pessoas me olhavam assim Sabe? Eu acho que as pessoas Entendiam assim Presta atenção Elas falavam assim pra mim Oi Camila Quando você vai ter um filho? E acho que elas entendiam Que eu respondia assim Deus me livre de ter filho Eu odeio criança Catarrento Sujo Ficar ocupando o meu tempo Deus me livre Não quero ter filho nunca Mas na verdade gente A única coisa que eu falava Era assim Ah eu não quero ter filhos agora Quero ter mais pra frente Você tá entendendo? As pessoas são muito loucas Com essas coisas assim As pessoas querem muito Que você siga o padrão da sociedade Que é namorar, noivar, casar e ter filho Eu fui nesse padrão Tipo Namorei Noivei Casei Mas eu ainda não quero ter filhos E a única coisa que eu quero É que as pessoas respeitem Essa minha decisão Essa minha parte Sabe? Porque Eu sei que eu tô falando pra caramba Porque tipo Entre amigas Vocês são minhas amigas Então eu tô desabafando aqui com vocês E o que eu quero Que as pessoas entendam É que eu não quero chegar A um ponto De ter que dar uma resposta Mais ou menos assim E aí Camila Quando você e o Diego Vão ter filhos? E eu ter que Virar e responder desse jeito Bom, então Eu não quero ter filhos agora Aí a pessoa vai virar pra mim E vai falar desse jeito Nossa Camila Mas que horror Por que você não quer ter filho? Filho é tão bom Filho é uma maravilha Nossa Filho não atrapalha em nada Na sua vida Tem certeza? Eu não quero ter filho agora Pra que? Pra mim ter uma vida que nem a sua Você mal consegue se sustentar E tá tendo filho Pra que eu vou querer ter uma vida dessa? Prefiro ter um filho? Prefiro ter um filho? Quando eu tiver com uma condição melhor E tiver mais tempo A criar meu filho Agora pra que eu vou ter filho? Pra largar com a minha mãe? Que nem você faz com o seu? Não, muito obrigada Prefiro não ter Porque pensa gente Se eu chegar E dar uma resposta dessa Na uma pessoa Acho que a pessoa Nunca mais olha na minha cara A pessoa nunca mais fala Comigo na vida Bom gente Eu vou até contar um caso Pra vocês De algumas amigas Que eu converso Eu conheço muitas meninas Mulheres casadinhas Solteiras, tudo Um caso é de uma amiga minha Que ela tentou engravidar Há muitos e muitos Muitos anos E ela não conseguia E de repente a filha dela veio E o sonho dela Tipo era ter dois, três filhos Gente Eu converso com ela E hoje ela fala pra mim Que é só a filha dela E ela não se vê mais com nenhum filho Porque a vida tá muito difícil As coisas tão muito difíceis Criação tá muito difícil Então tipo assim Ela Depois que teve o filho dela Que ela viu E não que ela se arrependa De ter um filho Porque nenhuma mãe vai vir Ela vai falar Eu me arrependo De ter tido meu filho Mas gente Um filho hoje em dia Já tá de bom tamanho Gente Não tá fácil as coisas Eu tenho uma outra amiga Que eu conversando com ela Agora semana passada Ela virou pra mim E falou que ela tá com o marido dela Há dez anos E quando eles estavam Já com cinco anos de casado Cinco não Oito anos de casado Porque a filha dela Fazer dois Oito anos de casado A mãe dela E a família dela Começou a pressionar ela Pra ter filho Ela estava super bem Com o marido dela Eles viajavam Passeavam Faziam tudo junto Estavam super bem no casamento E a própria mãe dela E a família dela Começou a pressionar ela Pra que ela tivesse um filho Sim Porque os vizinhos Iam começar a falar Que ela tinha algum problema Porque tipo Como todas as amigas dela Da idade dela Já tinham filho Eram casadas Tinham filhos E ela não Então ela se sentiu Obrigada A ter o filho dela Então ela e o marido Foram E tiveram a filha dela E eu conversando com ela No momento ela nem Tá trabalhando Pra poder cuidar Da filha dela Porque a filha Toma muito tempo Então conversou com o marido E só ele trabalha E ela falou pra mim Que ela não tem A hora da filha dela Entrar pra escolinha Pra ela voltar a trabalhar Pra ela voltar A planejar o futuro deles E ela falou pra mim Camila Não me arrependo De ter minha filha Porque ela é uma benção Filha é benção né gente Mas Se eu tivesse Pensado um pouco mais Eu não teria tido ela agora Porque eu tava vivendo Um momento muito bom Do meu casamento E eu tive ela Por pressão Sim gente E você acredita Ela teve filho Por pressão Da sociedade Da família Das pessoas Dos amigos E isso não tá certo gente Filho tem que ser Num momento de alegria Da nossa vida Num momento que você Tipo assim Não eu quero Porque eu sinto Que eu quero Expandir minha família Eu quero fazer Minha família crescer Eu pelo menos Eu Camila Acho que um filho Tem que ser nesse momento E ela me contando Eu senti que ela Se sentia até culpada De tá me falando isso Eu via No sembrante dela Assim ela tipo Ai Camila Mas eu não me arrependo Mas Eu poderia Não ter ouvido Minha família Não ter ouvido A sociedade E podia Estar tranquila Com meu marido Complicado né gente Então gente Esse é o vídeo É um vídeo Desabafo Pra falar a verdade Tá bom Sobre o que eu acho Das pessoas que ficam falando Quando você vai ter filho E a resposta é Não Eu não quero ter filho Agora No plano Agora Posso ser que amanhã Mude de ideia Daqui a um ano Dois anos Não sei Tá bom Então é isso Se você já passou Por alguma situação Como essa Deixe seus comentários Aqui embaixo Pra mim saber Porque eu quero saber Porque eu tenho certeza Que deve ter alguém Que ninguém Eu não posso ser Que só seja eu Brasil Não posso ser Então você deixa Aqui nos comentários Pra mim O que você acha Desse assunto Se você já passou por isso Que eu vou adorar saber Tá bom Então é isso Beijos Fiquem com Deus Me sigam nas minhas redes sociais Eu vou deixar tudo aqui Ou aqui Tá bom Pra vocês estarem me seguindo Pra vocês seguirem tudo Que eu tô fazendo Não esqueça de dar o like Se inscrever no canal Tá bom Que toda semana Tem vídeo novo Eu prometo que em janeiro Eu vou conseguir postar Tudo bonitinho novamente Tá bom Então é isso Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau